Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Todo dia é preciso ter um motivo para a gente recomeçar Como se nós precisássemos interpretar a existência assim Se não é renovada Ela tem de cair nas mesmices Ela tem de cair no mesmo lugar E aos poucos perder o brilho Perder o encanto Tão triste quando a gente encontra Uma pessoa que perdeu o encanto pela vida, não é verdade? É tão triste quando você percebe que a vida está indo embora Daquela pessoa E no falo da vida biológica Existem pessoas cheias de vitalidade física Que já estão muito vazias de vida É como se a vida estivesse esvaindo Porque está se desgastando de uma maneira errada É muito perigoso quando a gente descobre Que nós estamos gastando a nossa vida de maneira errada Que não há saúde do corpo que resista a isso O espírito vai adoecendo A gente vai perdendo a graça Daqui a pouco o corpo adoece também É preciso ter um motivo para a gente recomeçar todos os dias E eu não falo de compromissos Motivo não é compromisso Porque pode ser que você acorde todos os dias E você tenha uma agenda repleta de atividades Não estou falando disso Obrigações não nos salvam para viver Compromissos, agenda cheia Não é sinônimo de realização O motivo é aquela realidade que antecede toda a agenda cheia Eu tenho um motivo para sair de casa Eu tenho um motivo que me coloca nessa ação que eu preciso realizar Eu tenho um motivo que me sustenta Da mesma maneira como uma barraca no deserto Para poder suportar a força do vento A velocidade que pode ameaçar a sua estabilidade Precisa de uma estaca bem fundamentada Para que ela não seja sucumbida Para que ela não seja levada pela força dos ventos da noite É assim Toda existência para ser bem vivida Para ser bem experimentada Carece de um motivo Eu fico fascinado com a ação de Jesus O tempo todo emprestando um motivo novo Para que as pessoas pudessem recomeçar Veja Zaqueu Um homem que estava lá de curioso Porque havia escutado falar de Jesus Saiu da sua casa Deve ter falado Olha, vou lá ver quem é esse homem que todo mundo tanto fala Um homem que tinha um passado terrível E vivia um momento difícil da vida De muita incoerência Zaqueu era um homem justo Zaqueu era um homem absolutamente perdido É certo que o coração dele carecia de motivos Já fazia o mal pelo mal Já explorava os pobres Pelos simples fatos de explorar Tanto é que a palavra dura era atribuída a ele Um ladrão E de repente o encontro dele com Jesus Foi marcado por isso O que Jesus provocou no coração de Zaqueu Foi justamente renovar dentro dele O compromisso com a vida De maneira que Zaqueu desceu daquela árvore De maneira muito diferente Como havia subido Subiu sem motivos Subiu absorvido por uma vida sem sentido Subiu mergulhado no contexto de erros De ações infrutíferas Nefastas E desceu mergulhado Numa nova oportunidade E aí a gente descobre Por que Jesus fascinava tanto As pessoas naquele tempo E ainda nós hoje Quando também em algum momento da nossa história Jesus conseguiu encontrar os nossos olhos Quebrou os empecilhos da nossa história Quebrou as barreiras que naturalmente colocamos É fácil a gente viver protegido É fácil a gente fingir que está tudo certo É fácil a gente mergulhar Numa repetição de acontecimentos E deixar que a vida passe É fácil É tão fácil minha gente Que nós nem percebemos mais o tempo Do tanto que vai tudo tão rápido Mas aí Eis que um dia a gente acorda e descobre Que não viveu O que deveria ter vivido Que não amou O que deveria ter amado Que não perdoou O que deveria ter perdoado Que não foi aonde deveria ter ido Desperdiçou a vida Mergulhou no mundo das pressas Mergulhou no mundo das Das situações que nos entorpecem E aí Come essa zaqueu Desce dessa árvore E vamos viver diferente Meu filho Você já deve ter sido abordado Muitas vezes assim Pelo seu pai Pela sua mãe Pelos amigos que te amam Desde quando alguém olha pra nós Pelo amor de Deus Não pode continuar assim Não é verdade? Às vezes a gente nem gosta No primeiro momento De ouvir isso Acorda Pare de desperdiçar a vida Com aquilo que não dá certo Pare de desperdiçar a vida Com sentimentos que não são nobres Pare de desgastar a sua vida Naquilo que não lhe realiza Deus lhe oferece Muita coisa boa Para que perder tempo com o que é ruim? Foi a proposta que Jesus fez Para zaqueu E certamente ele pôde viver No coração dele Os frutos dessa transformação maravilhosa Que Jesus realizou na sua vida No momento que olhou pra ele Lá em cima da árvore Escondidinho no meio das folhas Um mero curioso E de curiosos Passou a ser O transformado naquela tarde Eu fico pensando que Jesus Naquele momento Deve ter transformado a vida de muita gente Mas a vida que verdadeiramente Chegou A vida que Certamente teve uma força Muito grande na transformação Daquela tarde Das muitas tardes que Jesus Transformou muitas vidas Foi a vida de zaqueu Tanto é que veio para a Sagrada Escritura Para que serviço de exemplo Para nós também Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A benção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Amém Uma vez depois do Deus Que Jesus ilumine o seu dia Certo E o pessoal Que Jesus ilumine o seu dia E a vida de morte Que Jesus ilumine o seu dia E eu Obrigado.